Eu troquei mais alguns sons do Minecraft por sons feitos na vida real. E depois de tudo, eu fui lá e adicionei na textura. E eu joguei o Minecraft com sons modificados. E horror! Como é que será que é o som da slime na vida real? Ou até mesmo o tridente? Então assista o final e descubra. Deixa o seu like, se inscreva e vamos pro vídeo. Então gente, tamo aqui pra mais um vídeo. E hoje, eu vou trocar o som do Minecraft pelos sons da vida real. E aqui tem um baú, tem uns itens que a gente vai tá trocando pelo som da vida real. O primeiro aqui é corrente. Ó, perceba, quando eu coloco ela, ela faz esse som, ó. Quando bate nela também, ó. Ela faz um sonzinho bem mais baixo. Enfim, a gente vai tá trocando o som da corrente pelo som da vida real. Vamos pra vida real então, tentar fazer o som da corrente aqui no Minecraft. Então gente, achei aqui a corrente perfeita pra fazer o som da corrente no Minecraft. Ó, então não precisa nem fazer muita coisa. Só tacar ele pra cima e pegar de volta que ele vai fazer um sonzinho bem parecido com a corrente do Minecraft. Olha. Tá vendo? Não sei se deu pra ouvir na câmera, mas enfim. É igualzinho, velho. Esse aqui vai ficar muito idêntico. Esse é o único que mais parece com o som do Minecraft. Pronto. Agora a gente vai tentar fazer o som da slime. Vamos pegar a slime aqui, ó. Tá vendo o barulho que ela faz? Esse barulho vai ser muito difícil de fazer. Não sei se vai ficar muito parecido. Enfim, vamos lá pra vida real, né? Eu tive a ideia de pegar essas bolsinhas térmicas que tem um gelzinho dentro. Bom, aqui vai ser impossível de vocês ouvir. Não sei por que tá tão baixo esse som. Enfim, aqui na vida real mesmo, aqui, eu tô ouvindo direitinho. Então, eu vou tentar aumentar esse som na edição, sei lá. E vamos trocar esse som pelo som da slime no Minecraft. Bom, já o próximo aqui é o botão. A gente vai pegar o botão aqui. Deixa eu colocar essas outras coisas. A gente vai pegar o botão, ó. Todos os botões tem mais ou menos esse som. Ou mesmo, eu não lembro. Enfim, vamos lá pra vida real agora e fazer esse som. O botão vai ser a coisa mais fácil desse mundo. Como é que será que deve ser o botão do Minecraft com esse som? Ó, então agora vamos aqui pra vila. Porque aqui na vila vai ter um item muito interessante pra gente fazer na vida real. Que é o quê? O sino. Que é o sino. Aí, ó. Vamos pra casa, village. Então, a gente vai tentar fazer esse som aqui, ó. Do sino. Na vida real. Então, bora lá. Ó, eu peguei uma forma de bolo e uma colher. Porque a forma de bolo é de metal. Pra eu fazer o som do sino, né? E, obviamente, eu não vou ter um sino aqui em casa. Ó. Tá vendo? Se eu bater nela, ela vai sair um som muito parecido com um sino. Bom, pelo menos eu acho isso, né? Então, vamos trocar esse som pelo som do sino no Minecraft. Agora, o som que a gente vai fazer é o som do bloco no chão. Deixa eu só pegar aqui no criativo mais alguns blocos. Porque esse aqui não vai ser o suficiente. Vamos lá, então. Tá vendo? Esse som, ó. De bloco quando a gente coloca ele. Cara, a minha ideia que eu vou ter pra fazer esse som é muito genial. Então, vamos lá pra vida real e fazer isso. O barulho de colocar o bloco no chão. Eu tive a ideia de pegar uma almofada. Tacar no chão. Assim, ó. Opa, não funcionou. Ah, mais ou menos isso, tá vendo? Não tá ficando muito igual. Eu achei que ia ficar mais parecido. Ah. Vamos trocar o som do Minecraft por esse. Vamos ver o que que vira, né? E o último som que a gente vai fazer aqui é do baú abrindo. É. É isso, basicamente. A gente não vai pegar nenhum item agora. A gente só vai abrir o baú mesmo. Obviamente, eu não tenho um baú igual esse aqui do Minecraft na minha casa. Então, eu vou tentar fazer com uma outra coisa aqui que vai ficar parecida, eu acho. Vamos pular pra vida real. O som do baú, eu tive a ideia de abrir uma gaveta. Porque eu não tenho um baú, né? Então, deixa eu ver. Ó. Ó, aberta, fechada. Aberta, fechada. É basicamente isso. Agora, a gente tem o tridente. Quando você taca ele, ele faz um barulhinho assim, ó. Tipo, vum. Não sei fazer isso com a boca. Mas a gente vai tentar fazer isso na vida real. Ó. Tá vendo? Como é que ele faz? Eu já tô com uma ideia de como posso fazer, sabe? Esse barulho. Nossa, não quebrou. Olha só. Arbusto é forte. Enfim. Vamos fazer isso na vida real. Eu já tô com uma ideia muito boa pra isso. Então, bora lá. Então, pro som do tridente, eu tive a ideia de passar a espada bem rapidão. Porque ela vai fazer um barulho tipo, vum. Vum. Agora, aqui nessa distância, vai ser imperceptível. Porém, eu vou deixar o som pra vocês aí, que eu vou fazer bem de partinho. Ó. Ah, é que ela meio que bate no vento, né? Não sei como é que eu explica. Enfim, é isso. Eu vou fazer um som mais ou menos igual quando você tá tacando o tridente. E eu vou trocar esse som pelo som do Minecraft original. Beleza, então. Ó. A gente já reproduziu todos os sons aqui, ó. De slime. De corrente também. De baú abrindo. De bloco sendo colocado. De botão. E agora, vamos fazer uma textura e colocar esses sons no Minecraft. Vamos jogar com ele. Depois, até eu posso chamar um amigo pra testar esses sons aí. Então, bora lá. Prontinho. Sons adicionados. Bom, eu tô com a textura do vídeo passado. Se você não viu, eu recomendo você assistir. E eu também troquei alguns sons no Minecraft pela vida real. Como você pode ver agora, eu andando na grama. Tá vendo? Então, eu tinha trocado esse som aqui de andar na grama e vários outros. Mas hoje, a gente só vai ver os itens que eu troquei hoje, né? Eu não consegui trocar o som do botão. Eu não achei o arquivo lá. Enfim. O botão não deu certo. Mas vários outros deu. Como aqui, ó. A slime. A slime. Vamos ver a slime. Tá parecendo o barulho de barril, velho. Olha aqui, igualzinho. 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 Meu Deus. Esse aqui também eu deveria ter cortado, né? Tipo, pra abrir e fechar, ó. Tem mais coisas. O tridente. Tridente. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Vamos tacar o tridente. Um, dois, três e... Aí eu vou passando a espada de rápido, assim, pra fazer o som, ó. Meu Deus! Esse aqui tá muito sem sentido. Nossa! Tem outra coisa? Deixa eu ver aqui. A outra é colocando bloco. Deixa eu ver. Não funcionou! Ah, mano. Mentira. Tá com o som do outro. Peraí, peraí. Tem uma ideia. Eu vou colocar aqui. Vou colocar uma picareta. Eu vou entrar aqui no game mod survival. Eu acho que aqui vai funcionar agora. Vamos ver. Ó! Aí ficou o barulho de eu quebrando. A pedra e o final. Ó. Ah, não funciona. Peraí lá. Nha! Ué, o que eu fiz de errado? Não tá funcionando. Só tá... Enfim, bom. Pelo menos o som da pedra tá alterado. E, tipo, tem... Parece que faz depois o som, ó. É, faz depois. Era pra fazer bem na hora que eu quebrasse. Ó. Tá vendo? Até bugou aqui agora. Enfim. Vamos entrar aqui no game mod criativo de novo. E pegar um sino. Vamos pegar um sino aqui. Vamos ver. Igualzinho. Meu Deus. Que negócio horrível. Nada a ver. Achei que ia ficar parecido mais, mas não tem nada a ver com Minecraft, velho. Ó. Nada, 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 nada a ver. Enfim, tinha outras coisas. Tipo, como a porta. E várias... Ó. Tinha várias outras coisas. Esse segundo som, incrivelmente, foi feito na vida real. Esse aqui. Parece que foi... Que é som do Minecraft, né? Mas não. Eu fiz na vida real. E esse tá tudo no vídeo 1. Se você quiser ir lá ver depois desse vídeo, o link vai estar aí na descrição. Então, agora, eu vou tentar chamar um amigo pra testar todos esses sons juntos. Oi, senhor Tufik. Como é que vai, cara? Oi, açouga. Como é que você tá, meu querido? Então, eu vou te mostrar uma textura que eu fiz com sons da vida real. Abre essa porta, Zeno. Deixa eu te ver. Olha aí. Manca. Não. Fala a verdade. Pra fechar, tá igualzinho. Mas só que tá igual mesmo, véi. Calma aí, calma aí. Deixa eu até aumentar o volume. Sim. Ó. Igualzinho. Enfim, enfim. Nossa, cara, como é que você fez isso, véi? Ó, esse aqui eu fiz ainda até no outro vídeo passado, né? Eu falei pra galera, se ela quiser ir lá pra ver, assistir e tal, ela pode ir lá e ver, né? Só que no vídeo de hoje eu troquei mais sons. Ó. Olha só. Que barulho é esse, véi? Não, o da grama é... Não, o da água. Tem um barulho de... Oi, isso, véi. Não sei, cara. Eu tô todo confuso. Vai, vem aqui, vem aqui. Nossa, você tá me zoando, não é possível, véi? Não. Como é que você fez barulhinho, véi? Tá, olha aqui, olha aqui. Coloca. Coloca um aí no chão. No chão? No chão. Deixa eu te colocar. Só que tá comendo. Parece que eu tô comendo macarrão, véi, ó. Eu gostei, açúcar. Que estranho, véi. Eu não gostei, não. Eu vou falar a verdade. Eu não gostei. Enfim. Pô, achei da hora isso aqui. Parece um macarrãozão. Então, né? Olha o baú. Abre. Isso aqui é barulho da gaveta, açúcar. É o barulho da gaveta. Não parece. Não parece. Não parece do barril. É que eu não tinha. Parece, Pio. É que eu não tinha. Eu não tinha. O negócio da gaveta no baú. Então, é que eu não tinha um baú aqui em casa, obviamente, né? Não, mas sabe o que você fazia? Você podia me falar. Tu fica, eu preciso de um barulho de um baú. Eu ia fazer pra você que eu sei reproduzir os efeitos sonoros. O barulho é esse? Eu vou reproduzir aqui pra você. Calma aí. Ai, meu Deus. Lá vem. Lá vem. Gostou, não? Não, óbvio que não. Ó, agora fechando, agora fechando, ó. Assim. Irmão, e... Não, se você não falar que isso aqui não é igual um baú... Tá, tá bom. Vamos lá pro próximo, ó. Tridente. Senhor, senhor, tu fique. Ó. Deixa eu pegar um tridente aqui. Taca ele lá pra lá. Taca, taca pra lá, pra lá. Longe. Deixa eu ver, deixa eu ver. Oxi! Fez um barulho de... Sim, tá aqui de novo. Vamos, vamos ver. Tchau, tchau. Ó. Da hora, hein, açúcar? Sim, mano. Nossa. Igualzinho, né? Por enquanto, eu tô gostando, eu tô gostando. Ai, ai, deixa eu ver o próximo aqui. Olha só, olha só. Hã? Pega um. Ah, vai... Sim. É, dá um pra nós dois, vai. Coloca no chão. Deixa eu ver. Toca. Toca várias vezes. Não, você... Ah, eu tô sudo. Que barulho é esse, velho? Nossa, esse barulho aqui. Não, isso aqui pode ser tudo menos um sino. Vamos concordar muito bem aqui, né? É o seguinte, eu peguei uma forma de bolo, peguei uma colher e bati nela. Eu achei que ia fazer um sol meio mais... Ah, beleza. Beleza, era mais fácil você tacar a panela no chão, pô. Ia ficar mais parecido. Ah, velho, eu errei aqui, ó. Enfim. Então, Tufik, ó. Oi. Eu vou pegar aqui esse aqui e uma picareta pra você... Toca. Ô, obrigado, obrigado. Quebra, quebra. Calma, eu tinha que entrar no Game of Survival aqui, deixa eu ver. Vamos ver. Oxi! Fez um barulho de martelo, doido. Calma aí, calma aí. Olha! Não, esse aqui não precisa nem você falar, eu sei muito bem como é que você fez. O quê? Você pegou uma panela, alguma vasilha de aço e rumou o negócio nele aí. Pior que não foi. Você viu que o som da água também tá diferente, né? Deixa eu ver. Tá vendo? Eu troquei isso, só que não foi hoje. Esse aqui foi no outro vídeo. Pô, da hora isso aqui, véi. Como é que você fez? Você deu descarga e aí gravou? Não, eu peguei um balde e fiquei mexendo nele, sabe? Qual que foi o som que você mais gostou daqui? O que eu mais gostei mesmo? Deixa eu ver. Nenhum. Não, não, não. Não ia falar, na verdade eu ia falar isso, só que eu vou falar outro. Ó, eu gostei, sinceramente, do tridente. Tem um barulhinho do... É, sim. Nossa, o tridente foi o mais difícil de fazer, de verdade. Porque não saía o som de jeito nenhum. Não, só que eu falei pra você. Quando eu for fazer um outro bagulho desse, você tem que me chamar, entendeu? Pra fazer os efeitos sonoros. Ah. Eu sei fazer muito rapidamente, ó. Vou fazer o do tridente de novo, ó. Então vai. Tá, tá certo igualzinho. Parabéns. Mas é isso aí, tu fique. Muito obrigado por participar desse show de efeitos sonoros. É isso, tchau, tchau. Tchau.